Gotas, viver bem. Como o seu tempo, os seus bens materiais, ou um alimento, o seu conhecimento, o seu talento, os seus dões, uma ajuda simples e pequena ou algo maior, mais complexo. Tudo isso sem esperar nada em troca. A pessoa generosa, ela dá sempre além do que esperam dela. E faz isso de coração, porque é genuíno. Ela faz genuinamente. Ser generoso significa também dizer que é uma pessoa que tem um coração grande. Qual é o tamanho do seu coração, querido ouvinte? O quanto você tem permitido que o seu coração cresça, fique mais robusto na bondade, na generosidade? Você tem praticado? Pensa sobre isso. É o meu convite para você de hoje. Essa virtude, ela faz com que você compartilhe o que você tem, na certeza de que nada lhe faltará. Porque ser generoso é estar conectado com a sua alma, algo da sua essência, que é vida, que é amor, que é puro amor. E uma outra coisa importante que eu gostaria de compartilhar, que as pessoas confundem um pouco, que é ser generoso e ser gentil. Então atenção à diferença. Ser gentil pode ser algo momentâneo, pode ser um tipo de simpatia, de educação. Então toda pessoa que é generosa, ela é gentil, mas nem toda pessoa gentil é generosa. Então não confunda a sua generosidade, a sua necessidade e importância de praticar a sua generosidade com a sua gentileza. Ok? E como eu disse no início, a generosidade é uma virtude humana. Portanto, todos nós possuímos. O que precisamos fazer, talvez, é praticar, é dar espaço para isso. Então uma grande dica para começar a praticar um pouco mais e ficar atento a essa grande capacidade humana que nós temos é fazer com o outro exatamente o que gostaríamos que fizessem conosco. Pense nisso. Um abraço, querido ouvinte. Gotas de viver bem